Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, meu nome é Karine. Eu queria primeiro agradecer o convite para poder falar um pouquinho para vocês sobre energia. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a energia dos resíduos. E eu sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Alguém conhece a UFRB? Conhece? Além dos meus alunos que já estão ali. A UFRB é uma universidade que tem a sua matriz em Cruz das Almas. E o campus que a gente dá aula é um campus de energia e sustentabilidade em Feira de Santana. E vocês estão convidados para poder conhecer todo mundo que tiver interesse em engenharia, na parte de energia. A gente tem bacharelado lá em energia e sustentabilidade. E a gente tem quatro cursos de engenharia no campus. Engenharia de Energias, que sou coordenadora do curso. Engenharia de Produção, Engenharia de Materiais, Engenharia de Tecnologia Assistiva. E só. É isso mesmo. Bom, então, pediram para eu dar uma palestra aqui para vocês sobre a energia dos resíduos. Primeiro, eu queria saber de vocês o que significa energia. O que significa energia? A física trabalha com energia. Trabalha muito com energia. Bom, energia, pessoal, é qualquer capacidade de realizar trabalho, ou seja, da gente se movimentar. Energia é vida. E resíduo. O que significa resíduo? Resíduo significa energia. Tudo o que a gente consegue transformar em energia, em alguma forma, para ter um bem-estar melhor da população, e dos meios de comunicação, dos meios de transporte, tudo isso significa energia. E os resíduos estão contemplados dentro deste tema. Então, qualquer material em estado sólido, líquido ou gasoso, que é resultante de algum processo de extração da natureza, que pode ser transformado, pode ser fabricado ou pode ser consumido. Qualquer tipo de resíduo. Como é que a gente pode extrair a energia desses resíduos? Por meio de alguns processos tecnológicos, como, por exemplo, reduzir, reciclar, recuperar e reutilizar. Contextualizando um pouquinho da matriz energética no nosso país, Nosso país tem aproximadamente 43,5% de fontes renováveis para a produção de energia. Isso são dados do Balanço Nacional de 2017, que leva em consideração o ano de 2016. Nesse primeiro gráfico aqui, não consigo colocar o laser, a gente pode ver o círculo do centro, que significa o total. Então, a gente tem aproximadamente 56,5% das fontes energéticas provenientes de fontes não renováveis e a sua maioria provém do óleo, o óleo diesel, que é proveniente de um processo de produção, de extração a partir de fonte fóssil, que é o petróleo. No círculo da direita, a gente tem 43,5% das fontes energéticas do Brasil que são provenientes de fontes que são renováveis. Ou seja, são fontes que não poluem tanto quanto as fontes fósseis provenientes de petróleo. São fontes renováveis, ou seja, tem um equilíbrio com relação a consumo e emissão de dióxido de carbono. O maior causador do aquecimento global é o dióxido de carbono. São fontes poluidoras, tóxicas. Então, a gente tem lá uma grande parte que provém das fontes renováveis, vem do etanol e do bagaço. O etanol, como todo mundo deve saber, ele no Brasil é produzido principalmente a partir da cana de açúcar. E o bagaço da cana de açúcar é o resíduo, que quando extrai o caldo para a produção de etanol, sobra o resíduo. O resíduo é chamado de bagaço. Ou também a palha da cana de açúcar. O bagaço corresponde a um terço de toda a fonte energética do caldo e da cana de açúcar. Então, tem muita fonte energética dentro desse bagaço. E a partir do bagaço, a gente pode também produzir etanol. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês que a produção de etanol do Brasil, ela pode aumentar em 50% só utilizando o bagaço como fonte de matéria-prima. Então, é uma fonte energética que contém açúcares. E toda fonte que contém açúcar é passível de ser fermentada e produzir etanol. Bom, a gente tem também fontes renováveis como lém, carvão vegetal e hidroelétricas. A gente tem ali biodiesel correspondente a 2,4%. Energia eólica, 2,3%. Energia eólica, com relação à matriz elétrica do Brasil, no último mês, já correspondeu a praticamente 12% de toda a produção elétrica do Brasil. Então, são fontes solar e eólica, principalmente, que estão crescendo bastante. E também são fontes renováveis. Bom, com relação aos maiores consumidores de energia, Então, a gente tem o óleo diesel com o maior potencial para poder produzir energia no Brasil. Correspondentemente a isso, ele é mais utilizado no transporte. Então, a gente pode ver no gráfico da esquerda ali, que no ano de 2016 correspondeu a praticamente 46,4% de todo o consumo de energia no Brasil, em relação ao transporte. Depois vem a indústria, a geração de energia elétrica e outros. Com relação à produção de energia elétrica, a gente tem, então, fonte hidráulica, como a primordial, que provém de fontes hidrelétricas. Aproximadamente 76% da matriz elétrica do Brasil provém das hidrelétricas. Mas a gente já começou a incluir também nessa tabela as fontes renováveis. Como, por exemplo, as fontes provenientes do bagaço da cana, que no ano de 2015 correspondeu a 5,5%. No ano de 2016 já está em 5,7%, aumentou um pouquinho. Eólica, que foi o maior salto que o Brasil deu no último ano, de 3,5% em 2015 passou para 5,4% em 2016. A fonte solar ainda está muito pequena. O Brasil ainda está caminhando para a produção de energia elétrica através de solar fotovoltaica. E, com relação à energia solar, é a energia que a gente mais tem disponível aqui, principalmente na região nordeste. O Brasil produz energia solar, principalmente no Rio Grande do Norte, onde tem grandes parques solares, mas aqui no interior da Bahia também foi inaugurado. Desculpe. No último ano, o maior parque solar da América Latina. E ele está entrando em funcionamento, por isso esse quadro deve mudar nos próximos anos. Vai aumentar bastante o consumo de energia solar. Bom, outras fontes renováveis, corresponde 2,6%, e aí vem as fontes fósseis, que é o óleo diesel, o gás natural, o carvão, a energia nuclear, outras fontes e provenientes de importação. Na última linha ali, se vocês conseguirem enxergar, tem um total ali de 100%, 2015, 2016, dentre esses 100%, 75,5% corresponde a fontes renováveis na matriz elétrica do Brasil. Muito disso corresponde à energia hidrelétrica ainda. Em 2015, em 2016, já aumentou bastante para 81,7%, principalmente por causa da inaugurando as indústrias de fontes helólicas. Bom, vou começar, então, falando um pouquinho dos resíduos sólidos urbanos. Essa fotografia aí é para ilustrar que os resíduos sólidos urbanos, ou também chamados de RSU, são a maior fonte energética que a gente pode ter. A gente pode consumir aproximadamente 25% de toda a energia que o Brasil necessita pode ser produzida através dos resíduos sólidos urbanos. Como? Como que se faz isso? A produção de resíduos sólidos urbanos no Brasil, em 2016, então, correspondeu a 71,3 milhões de toneladas. Deste total, 58,4% são enviados para os aterros sanitários que produzem energia chamada de biogás, principalmente gás metano. E 41,6%, ou seja, praticamente a metade, são enviados para lixões e aterros que não são controlados. Essa porcentagem de 41,6%, ela não é transformada em energia, e isso causa um desperdício, uma perda de energia muito grande para o nosso país. Tem um dado ali embaixo, um gráfico, faz uma comparação entre 2015 e 2016, justamente com essa proporção. Então, vocês podem comparar ali, que aproximadamente 58,4% em 2016 foram enviados para aterros sanitários, que é a coluna em verde, e as outras colunas em vermelho correspondem aos aterros sanitários não controlados e lixões. Com relação ao destino irregular desses lixões, o Brasil deixa de receber da ordem de 600 milhões de reais as cofres públicos por não transformar essa quantidade de resíduos em energia. Isso corresponde, como já falei, a 25% de todo o material gerado no setor da indústria. E esses resíduos que são gerados na indústria, como, por exemplo, ali, botei alguns exemplos, pneus, resto da indústria civil e madeira, são a energia que está sendo jogada fora. Então, essa energia, esses resíduos, a gente pode aproveitar transformando em energia para a gente consumir. E aí vem a pergunta, por que a gente não consegue aproveitar essa quantidade enorme de energia que está disponível aí para a gente, para poder aproveitar isso de forma a trazer um bem-estar para a gente? A gente tem visto aí no último mês, agora eu não me lembro se a partir dos últimos dois meses ou o último mês, a bandeira vermelha voltou para a conta de luz elétrica. Isso por quê? Porque o Brasil precisou ligar novamente as suas termoelétricas. As termoelétricas produzem energia elétrica a partir de fontes fósseis, como, por exemplo, o óleo diesel, o carvão mineral, são matérias-primas que são consumidas em termoelétricas. Isso necessita de um uso financeiro muito maior para o Brasil. Então, por isso que eles aumentam a taxa de energia na conta. Essa quantidade de energia que a gente está consumindo proveniente de fontes fósseis, elas poderiam ser sanadas a partir dos resíduos. Biomassa. Quem é que já ouviu falar de biomassa? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez, de biomassa. Biomassa é uma fonte, pessoal, totalmente renovável, constituída principalmente de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela provenia de diversos setores. Então, ela pode vir de resíduos florestais, resíduos agropecuários, resíduos da indústria alimentícia, resíduos de tratamento de fluentes, tanto industriais quanto domésticos. E contribui muito para o crescimento da nossa economia, para a geração de emprego e renda. Esse gráfico ali embaixo corresponde à quantidade de energia do Brasil proveniente de fontes renováveis. Então, a biomassa, nesse gráfico do Balanço Energético Nacional de 2017, que leva em consideração o ano de 2016, está correspondendo a mais de 8% já da geração de energia no Brasil. E a gente pode aumentar bastante esse dado. Como? O que a gente pode fazer com biomassa? A gente pode fazer muitas coisas. Biomassa é energia. Energia, eu já falei para vocês, que é vida, é movimento. Qualquer coisa que tenha uma fonte energética, que tenha um valor nutricional, ele pode ser transformado em energia. Biomassa é combustível renovável e ecológico, que é obtido através... Biogás, desculpa. Que é obtido através de uma digestão anaeróbia, que é uma digestão onde não tem a presença de oxigênio, a partir de matéria orgânica, com a ação de algumas bactérias. Biogás, vocês sabem quem é o correspondente do biogás? O gás natural. O gás natural é obtido através da extração do petróleo. É uma fonte onde a gente tem aproximadamente 40% a 80% de metano, que é o CH4. E o biogás é o correspondente dele. É um combustível que tem, além do metano, outros produtos podem ser produzidos com biogás, produtos químicos, combustíveis líquidos. E ele é encontrado na forma gasosa, com aproximadamente 60% de metano, 35% de dióxido de carbono e 5% de outros compostos, como hidrogênio, nitrogênio, amônia, ácido sulfídrico, monóxido de carbono, aminas e oxigênio. Dependendo das condições do biogás, já que a gente tem diversos tipos de matérias-primas que podem ser produzidos no biogás, a quantidade de metano varia entre 40% e 80%. O metano pode ser enviado nas tubulações de gás natural, normalmente, pode ser utilizado no carro, os carros não avisa-gás, sem problema algum, porque a sua fonte principal é o metano. É a mesma fonte, o mesmo hidrocarboneto que contém o gás natural. Trata-se de uma alternativa para o gás natural. Leva em consideração também a cogeração de energia. Quem aqui já ouviu falar em cogeração? Cogeração de energia nada mais é do que o aproveitamento total dos resíduos, sem perdas de calor. Hoje, as indústrias, principalmente o setor sucro-alcoleiro, que produz etanol e açúcar, já utiliza a cogeração de energia, que seria a reutilização dos resíduos. A maioria das indústrias, elas reutilizam a palha da cana-de-açúcar para poder enviar combustível nas caldeiras, produzir vapor, produzir calor para a usina, sem ter perdas. Mas o bagaço, ele ainda é um resíduo na indústria. Existem muitas formas para se produzir biogás. Muitas fontes. Então, os principais são os resíduos orgânicos. porque tem um apelo ambiental muito grande, além de ser um produto que pode se produzir através de matéria-prima de fácil obtenção e barata, em grandes quantidades disponíveis. E os seus resíduos, o resíduo da produção de biogás, ele é utilizado para fazer biofertilizantes. Então, não existem perdas para a produção de biogás. Isso é um ponto muito positivo e favorável ao meio ambiente. Um dos grandes benefícios dessas usinas que produzem biogás, aproximadamente 35 usinas no Brasil hoje produzem biogás, é o fato de ela ter uma tecnologia neutra na absorção de carbono. Ou seja, o que é absorvido pela planta de CO2 para poder fazer a fotossíntese é liberado pelo combustível em forma de CO2. Então, existe um equilíbrio entre absorção e liberação de CO2 no meio ambiente. Então, por isso, ele é um combustível que polui muito pouco, comparando ao gás natural. bom, a produção de biogás é uma produção simples, ela pode ser caseira, baixo custo, basta que a gente consiga um biodigestor. Ele pode ser produzido através de diversas formas. Existem biodigestores que são muito baratos, produzidos, inclusive, a partir de tijolos. alguns agropecuários possuem biodigestores com resíduos de esterco na produção de bovinos e suínos. Eles aproveitam essa matéria orgânica para poder produzir energia elétrica para a própria fazenda. Bom, então a gente começa com uma reação de hidrólise. Essa reação de hidrólise, ela acontece, tudo acontece dentro de um único equipamento, que é o biodigestor. Existem apenas algumas considerações em relação às reações químicas que são consequentes. Então, a primeira delas é a reação de hidrólise, onde a gente coloca a matéria orgânica dentro do biodigestor e ocorre, primeiramente, a quebra das moléculas para moléculas menores. Essas moléculas menores, elas vão ser fermentadas através da adição de algumas bactérias. E dessa fermentação, existem produção de alguns subprodutos, que são alguns aminoácidos, alguns ácidos graxos, que podem ser transformados também em biofertilizantes. Essas moléculas que foram quebradas na fermentação vão ser quebradas mais ainda para moléculas mais menores, menores ainda, na oxidação anaeróbica, que é com a ausência de oxigênio. adiciona-se algumas bactérias no biodigestor e essas bactérias consomem as moléculas de hidrogênio, principalmente, produzem o metano e o CO2, que são os produtos principais dessa reação de oxidação. E depois da oxidação, tem a formação de metano em si, que é onde acontece a reação metanogênica, que a formação de metano significa a produção de biogás em si. O resíduo que tem lá no biodigestor, como eu já falei para vocês, é um resíduo sólido que sobra no fundo do biodigestor, e esse resíduo pode ser produzido também como biofertilizantes para o adubo. A produção de energia elétrica no Brasil em 2017, a partir do biogás, ela foi 14% superior ao ano de 2016. 35 usinas no Brasil aproveitam rejeitos urbanos para poder fazer biogás e produzem aproximadamente 135 megawatts de energia elétrica. Essa quantidade de energia produzida em 2017 pode abastecer uma cidade com até 470 mil habitantes. Mesmo assim, o Brasil ainda aproveita menos de 1% da sua capacidade de produção de biogás e deixa de produzir aproximadamente 115 mil gigawatts hora. de energia elétrica e isso corresponde a aproximadamente 25% de toda energia consumida no Brasil. Um quarto da energia elétrica produzida no Brasil poderia ser proveniente do biogás, ou seja, o reaproveitamento dos resíduos urbanos. as principais fontes de matéria-prima do biogás vêm do setor sucro energético, setor de alimentos, setor de saneamento, setor sucro energético aproximadamente 39 bilhões de metros cúbicos por ano, setor de alimentos 9 bilhões de metros cúbicos por ano, setor de saneamento 4 bilhões. com relação à demanda, o biogás é capaz de suprir 24% de toda a energia elétrica no Brasil e o último gráfico ali mostra que o biometano, que é uma purificação do biogás, ou seja, aproveitamento da quantidade de metano em si que tem no biogás, ele poderia suprir 44% de todo o consumo de óleo diesel no Brasil. Com relação a níveis mundiais, aqui tem um gráfico de ordem cronológica com previsões para o ano de 2022. Então, a gente tem lá quem mais produz biogás é a Europa, depois vem a Ásia e aí, seguido pela América do Norte, América Latina lá embaixo, vermelhinho, o Brasil está incluído e a África, por fim, em preto, embaixo. O Brasil é um dos países que mais poderia produzir biogás no mundo e a gente vai ver ali no próximo gráfico quem mais produz é a Europa e dentro da Europa os países europeus como Suécia, depois a gente vai ver outros, eles compram lixo do Brasil para produzir biogás, eles importam o lixo para produzir biogás lá. Por quê? Porque são países muito pequenos, população reduzida e eles utilizam essa energia do lixo para poder colocar em aquecimento das escolas, dos hospitais, dos comércios em si. então eles conseguem reaproveitar a energia que eles não têm. Eles compram o lixo e o Brasil produz menos de 1% da quantidade que a gente poderia produzir. Então, a Alemanha é o país que mais produz biogás no mundo, são mais de aproximadamente 11 mil usinas dentro da Alemanha e aí vem Itália, França, Suíça e assim por diante. Aquele gráfico ali são só de países europeus que produzem biogás. Bom, alguma dúvida até aí com relação ao biogás? Então, eu vou passar, eu vou fazer uma apanhada geral do que a gente pode reaproveitar, quais são os tipos de combustíveis que a gente pode gerar energia com relação aos resíduos e depois se vocês tiverem... Me tira uma dúvida, professora, por exemplo, a questão de energia solar. Uma das grandes dificuldades é o quê? A questão do armazenamento que é justamente a bateria. E isso é uma coisa que a energia em si é limpa, mas a bateria corrompe o ambiente. Biogás, quando você produz, ele deixa, como você falou, resíduos. E o Brasil tem uma demanda constante de energia, 24 horas. Não é domicílio, é indústria. Essa bioenergia, ela pode ser armazenada para utilizar depois ou ela tem que ser consumida imediatamente. uma ótima pergunta. Você é estudante de... Ah, de administração. O armazenamento de energia é um dos grandes gargalos da usina energética atualmente. Principalmente por conta da variação de alguns componentes químicos dos combustíveis. O armazenamento é feito a partir de pressões altas, temperaturas que não são a temperatura ambiente. Por quê? Por exemplo, armazenamento de hidrogênio que a gente vai ver depois mais na frente. Que é um dos maiores... Uma das maiores dificuldades que os pesquisadores têm hoje em dia é de se armazenar combustíveis gasosos justamente pelo alto poder que eles têm de explosão. Então, para você poder armazenar, você tem que armazenar em um componente que a gente chama de célula. Essa célula ainda é muito cara hoje em dia. Então, ela precisa ser uma célula pressurizada que mantenha o gás a uma temperatura baixa para que ele não sofra a reação de combustão. Porque na temperatura ambiente, na pressão ambiente, ele sofre a reação de combustão. E o biogás, ele não é armazenado porque ele é enviado para os geradores produzirem energia elétrica. A energia elétrica, sim, ela pode ser armazenada em baterias ou enviada para a rede e depois sou obtido crédito com essa energia elétrica. É o que muitas indústrias de álcool fazem, por exemplo. Elas, hoje em dia, produzem mais energia elétrica do que elas consomem. Justamente pelo aproveitamento, pela cogeração, aproveitamento de todos os resíduos. E essa energia elétrica excedente, ela vai para a rede como forma de crédito e eles, quando precisam, utilizam o crédito dessa rede. Então, ela fica na rede elétrica mesmo, não é armazenada. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, além do biogás, a gente também pode produzir o bioetanol. O bioetanol, ele é produzido da mesma maneira que se produz o etanol convencional. A principal reação de produção de etanol é fermentação, ou seja, a matéria, a matéria-prima principal tem que ser uma fonte de açúcar. para poder ser fermentada. O bioetanol, ele é produzido a partir de materiais que são lignocelulósicos, ou seja, os principais componentes dele são celulose, hemicelulose e lignina, que são materiais presentes na cana-de-açúcar e qualquer material fermentável, como, por exemplo, milho. Os Estados Unidos produzem etanol de milho, beterraba, batata doce, batata, enfim, qualquer material que são fermentáveis. E o Brasil é o maior produtor do mundo de cana-de-açúcar, mas não é o maior produtor do mundo de etanol, é os Estados Unidos. Gera, então, milhões de toneladas de bagaço. O bagaço, como eu já falei, ele é o resíduo que dá extração do caldo da cana-de-açúcar e é uma matéria-prima abundante, barata e facilmente encontrada. Um incentivo para o seu aproveitamento é justamente a produção de energia renovável, que tem como melhores desempenhos os ambientais, econômicos e sociais. O etanol, então, produzido a partir desse bagaço, desse resíduo, ele é chamado de etanol 2G, ou etanol de segunda geração. A gente já tem biocombustíveis hoje até de terceira geração. Essa tabelinha aí mostra, então, ali está faltando um B ali no biocombustíveis. Primeira geração, então, são matérias-primas conhecidas, como cana-de-açúcar, gorduras animais, enfim, e a gente pode ter como produto bioálcoois, biodiesel, biogás. Segunda geração, matéria lignocelulosa, resíduos de matérias açucaradas. Produtos, são bioálcoois, biohidrogênio, biocombustíveis. De terceira geração, principalmente a partir de microalgas. A extração de microalgas gera óleos vegetais e biodiesel. É chamado biodiesel 3D. Bom, estudos apontam que a produção de etanol 2G pode aumentar em até 50% a produção de biocombustível, ou seja, o DC etanol do Brasil. São exemplos, bagaço de cana-de-açúcar, palha de arroz, palha de trigo, cavaco de eucalipto, madeira, são materiais açucarados. Eu vou passar mais rápido, porque o menino me disse que eu só tenho 15 minutos. Bom, cada fonte de matéria-prima para a produção de biotanol exige um tipo de processo tecnológico específico, específico, porque, diferentemente da cana-de-açúcar, as matérias lignocelulógicas, elas variam na sua composição de açúcar. Então, bom, aqui a gente tem uma porcentagem de celulose, hemicelulose, lignina, de diversas matérias-primas que são passíveis de serem transformadas em bioetanol. A celulose é um dos principais componentes estruturais, então, ela dá resistência mecânica, estabilidade química no processo. A hemicelulose possui açúcares com 5 e 6 carbonos, tem que ser fermentada de forma separada da lignina. E a lignina é uma macromolécula, como se fosse uma cola, que dá muita resistência ao caule. Bom, aqui está o bagaço da cana-de-açúcar, então, dentro dele a gente tem celulose, hemicelulose e lignina, correspondente a um terço de toda a energia da cana-de-açúcar. Então, o bagaço, ele é morfologicamente constituído de fibras, 50% de fibras, 30% de células, parenteo que mata, 15% de segmentos de vasos e 5% de células epidérmicas. Para cada tonelada de cana produzida, a gente tem 140 quilos de bagaço e 140 quilos de palha. O bagaço e a palha correspondem a dois terços da cana-de-açúcar em fonte energética e podem ser produzidos sem bioetanol. Rapidamente, um processo aqui para vocês. Então, a gente tem lá matéria-prima, biomassa, ela vai passar por picadores para poder cortar, reduzir seu tamanho, depois passa por um pré-tratamento. Depois, são separadas a celulose e a lignina da hemicelulose. A hemicelulose tem 5 carbonos, então, ela tem que ser fermentada de forma separada da fermentação dos açúcares de 6 carbonos. Ela é fermentada com bactérias, destilada, produz etanol. A celulose e a lignina passam por um processo de hidrólise enzimática para poder fazer uma quebra dessas moléculas. São separadas na forma de glicose. Essa glicose é um açúcar de 6 carbonos, vai ser fermentada e, da mesma maneira, vai ser destilada, produzida bioetanol. Aí, você pode ver ali as leveduras e a lignina são resíduos da produção de bioetanol e esses resíduos, eles podem produzir eletricidade, calor e biofertilizantes. Então, tudo se aproveita desses resíduos. Aqui, depois, se vocês quiserem dar uma lida mais no trabalho que a gente faz lá na UFRB em conjunto, no Laboratório de Energia na Ufiba, é um dos artigos que a gente fez sobre um review sobre bioetanol que a gente publicou numa revista. Bom, a gente também pode produzir hidrogênio a partir da biomassa. hidrogênio é uma das fontes mais promissoras para a produção de energia hoje em dia porque é o elemento químico mais abundante que a gente tem. Ele é chamado atualmente de transportador de energia do futuro e ele pode ser transformado em combustível para a produção de eletricidade de uma forma simples e não tem liberação de CO2 para a atmosfera. Combustão do hidrogênio produz apenas água. Então, é uma fonte totalmente limpa. o elemento químico mais simples e abundante do universo possui a maior quantidade de energia que qualquer outro combustível possui. 142 mil quilojoules por quilograma no poder calorífico. Se a gente comparar com a gasolina que é 47 diesel 45 etanol 29 e o gás natural 54 praticamente três vezes mais energia tem o hidrogênio do que os outros combustíveis. Forma de obtenção são praticamente duas. A primeira e a mais simples é a eletrólise que é uma reação simples através de luz solar onde eu tenho uma quantidade de água e esse hidrogênio contido na água vai ser separado do oxigênio para poder ser armazenado e depois pode ser utilizado nos automóveis em células do combustível como eu falei antes com o menino. Agora tem um problema retirar o hidrogênio da água é um processo complicado. A gente gasta mais energia retirando o hidrogênio da água do que a energia que o hidrogênio em si pode produzir. Então isso é um dos gargalos da produção de hidrogênio hoje em dia. Segundo método e o mais eficaz é a gaseificação. Gaseificação significa você transformar um resíduo sólido em gás através de adição de altas temperaturas e pressões. Gaseificação para poder produzir hidrogênio ela tem que atingir temperaturas da ordem de 800 a 1500 graus Celsius. Estou meio rouca. A gaseificação ela pode se dar de duas formas e a gente pode obter produtos muito utilizados em indústrias químicas indústrias de termoquímicas do calor indústrias farmacêuticas para produção de combustível que vai gerar eletricidade carros elétricos podem utilizar hidrogênio como combustível existem duas formas de gaseificar de acordo com a temperatura ou você adiciona oxigênio ou você adiciona ar e aí vai gerar combustíveis produtos químicos amônias e fertilizantes gera eletricidade através de combustão em turbinas e motores e calor através de queima na caldeira. Aqui são alguns artigos que a gente produziu também a gente tem lá na UFBA no Centro de Energia Ambiente alguns alunos de doutorado que estão trabalhando especificamente com hidrogênio a partir do eucalipto o resíduo do eucalipto e tem dados resultados muito bons. Bom, uma das formas mais atuais que se tem de utilizar o hidrogênio são os carros elétricos que já são realidade na Europa. A Nissan conseguiu extrair hidrogênio diretamente a partir do etanol ou seja, você abastece no posto do etanol dentro do seu carro vai ter um reformador que extrai o hidrogênio do etanol. Esse hidrogênio vai para a bateria que é a célula combustível e é transformada em eletricidade. Então, não necessita de baterias esse sistema que as baterias é o gargalo porque são baterias de lítio e são baterias que poluem. Então, dessa forma com a reforma de etanol não tem nenhum tipo de poluição. o único produto dessa reação de combustão de hidrogênio é água. E esse carro aí da Nissan vai estar no mercado até 2020. 30 litros de etanol representam 600 quilômetros de autonomia sem precisar de bateria. Bom, a gente ainda pode fazer biodiesel com biomassa. Biodiesel largamente conhecido no Brasil, entrou na nossa matriz energética em 2005, passou por um período de esquecimento nos últimos anos, mas voltou com tudo agora. Por quê? Porque o Brasil começou com 2%, mas agora em março de 2018 passou para 10% de mistura no diesel. Com esse aumento para 10%, ele naturalmente teve uma demanda maior das indústrias. Então, se produz mais biodiesel hoje no Brasil. Totalmente emissível no óleo diesel e pode ser utilizado sem nenhum tipo de adaptação. Os óleos vegetais e gorduras animais são as principais matérias-primas, então, qualquer fonte oleaginosa é passível de ser transformada em biodiesel. As principais fontes de matérias-primas são as oleaginosas e as gorduras animais. Reação de transdesterificação é a reação mais comum, mais simples, é uma reação fácil de se fazer, onde você tem o triglicerídeo, que é a molécula composto químico do óleo, uma quantidade razoável de álcool de uma cadeia curta, principalmente etanol ou metanol, adicionado por um catalisador, que pode ser homogêneo, heterogêneo, ácido básico, aí você tem uma infinidade de catalisadores. Vai produzir glicerol e éster, que é a molécula biodiesel. O biodiesel, nas indústrias, hoje, ele é produzido a partir de 60 graus Celsius, com uma razão molar de metanol óleo de 6 para 1 e utiliza-se principalmente o metanol, que é o álcool mais barato. O biodiesel também contribui para o ciclo de carbono, a fotossíntese, deixa de emitir aproximadamente 80% de CO2 correspondente ao óleo diesel, no meio ambiente, e também podemos reaproveitar todos os resíduos da produção de biodiesel, que é glicerina, como coproduto, a glicerina, se for purificada, ela pode ser utilizada em diversas indústrias, cosméticos, indústrias farmacêuticas, indústrias de produtos para limpeza, utilizam muito glicerina, e da mesma forma que o bioetanol, a planta absorve CO2 para poder fazer a fotossíntese, a gente retira a semente, extrai o óleo, produz o biodiesel, esse CO2 que é emitido no carro, quando se utiliza o biodiesel, ele vai ser reaproveitado pela planta para poder consumir e produzir de novo, o óleo. Então, esse equilíbrio de CO2 existe nos biocombustíveis. Bom, meu tempo já acabou. Posso só terminar? Dois minutos? Só para vocês terem uma ideia, então, o Brasil em 2018, só no mês de fevereiro, aumentou 31% a produção em relação ao mesmo mês do ano passado, 2017, justamente por esse aumento da produção e de 10% em relação ao 8% que era utilizado no ano passado. Deve passar do patamar de 5 bilhões de litros esse ano. quem mais produz biodiesel hoje são os países da Europa. Aqui a gente tem uma relação das usinas no Brasil. Estão principalmente alocadas no Sudeste, Centro-Oeste e Sul por causa do ciclo de logística do óleo de soja, que é a principal matéria-prima ainda para o biodiesel. As matérias-primas que mais se utilizam são o óleo de soja seguido pela gordura animal, óleo de algodão e outros materiais como óleo de gordura reciclável. Aqui tem alguns artigos que a gente já produziu também com relação a isso. E o que a gente pode fazer? Olha aí que eu falei lá no começo, lembra? Noruega importa o lixo para poder produzir biogás. Suécia importa o lixo para poder produzir biogás. A Costa Rica, que é um país deste tamaninho, já esse ano vai eliminar toda a emissão de poluentes na sua frota de ônibus e de caminhões. Eles querem zerar a emissão de CO2 este ano ainda. O biogás e o biometano estão sendo mais produzidos no Brasil hoje em dia, do Paraná está produzindo bastante. Usinas estão sendo construídas com mais facilidades, só que o Brasil tem um grande problema que são as altas taxas de impostos. A maior usina da Europa de biomassa está na Espanha e, no ano de 2017, a eletricidade através de fontes renováveis na Europa ultrapassou o carvão. maior biografia e refinaria da Europa recebe 500 mil toneladas de biomassa. e, para poder terminar e finalizar aqui, eu gostaria de agradecer novamente o convite. Dizer que o tempo é curto e eu fiz só um panorama geral aqui para vocês do que é a importância que tem a gente poder realizar esse tipo de processo e divulgar também para que todo mundo possa, de uma certa forma, contribuir, já que a gente utiliza resíduos para a produção de energia. Bom, a gente tem lá no CETENS, em Feira de Santana, o curso de Engenharia de Energias, que é o primeiro curso do Estado da Bahia e tem uma ênfase na produção de energia elétrica e vai ter seu início agora, no segundo semestre desse ano, a partir de outubro. Então, convido a todos para poder conhecer mais um pouquinho sobre o nosso curso e tal site. Obrigada. Boa tarde. Eu queria saber quanto à rentabilidade da produção de energia elétrica através dos resíduos, porque, de repente, pode ser caro demais fazer isso ou até eu gastar mais energia do que eu estou recebendo com os resíduos. Está falando com relação à viabilidade, não é? Tá. É viável por quê? Porque você não precisa adaptar ou comprar mais equipamentos na usina. Você simplesmente reaproveita as matérias-primas com os mesmos processos tecnológicos que você tem. Então, ao invés de você vender o seu resíduo ou simplesmente descartar, você reaproveita no mesmo tanque de fermentação, com as mesmas condições e produz mais energia. Por que que não é feito? Eu passo a mesma pergunta. Exato. É isso mesmo. Ele é viável. Hoje em dia, as usinas que mais utilizam esse tipo de reaproveitamento são as usinas do álcool, porque tem uma facilidade maior com relação aos equipamentos e à logística, mas, por exemplo, o biogás é uma realidade que é muito fácil e barata de se fazer aqui, só que eles preferem largar nos lixões e deixar lá para produzir metano para a atmosfera. Eles não aproveitam esse metano. é uma realidade O biogás importante. O biogás é muito importante. O biogás é muito importante. Oi, boa tarde. Olha só, eu queria fazer uma pergunta dessas tecnologias todas, a que você falou que mais gera energia é a biogás, é isso? É o de biogás? Mais energia. Você apresentou vários tipos de tecnologia, correto? A melhor, na tua opinião, qual seria? Para a geração de energia elétrica, você está falando? Bom, a melhor seria a mais viável, que é justamente o bioetanol. o bioetanol, ele é o mais viável hoje em dia, porque as usinas já produzem esse resíduo e já podem reciclar esse resíduo na própria usina, que nem eu estava falando, sem adição de novos equipamentos e nada. Para a produção de biogás, você precisa ter um investimento mínimo que seja para poder fazer um biodigestor, adicionar as bactérias, depois ter um gerador para poder aproveitar esse gás e transformar ele em energia elétrica. Agora, o que mais produz poder calorífico, a maior quantidade de energia é o hidrogênio. O hidrogênio é um gás. É difícil, é difícil. O maior poder energético de todos esses combustíveis é o hidrogênio, mas ele é o mais caro de ser produzido, porque ainda tem esse gargalo da retirada do hidrogênio da água. É muito difícil, tecnologicamente falando, se retirar. É possível. E algumas empresas já fazem, mas é muito caro ainda. Então, o mais viável é o biogás. Nesse sentido, com relação à quantidade excessiva que a gente tem de produção de resíduos todos os dias. E esses resíduos em si, com um investimento mínimo, a gente pode produzir aproximadamente um quarto de toda a energia que o Brasil consome só a partir dos resíduos urbanos. 115 mil megawatts hora. Não, por cada tonelada não. Por cada tonelada isso varia bastante, porque, de acordo com o tipo de resíduo que você tem, entendeu? resíduos sólidos urbanos são vários tipos de resíduos. Entendeu? Eu tenho resíduos sólidos urbanos que são o lixo de casa da gente, tem resíduos sólidos que vêm de efluentes, os esgotos. Então, cada tipo de resíduo tem uma quantidade de metano que é produzido que é diferente. Aproximadamente entre 40% e 60%. É. É. Consegue produzir? Com certeza. É sim. É. Uhum. A eficiência da produção é alta? A quantidade de energia que eu produzo ou gero calor é alto esse rendimento? É alto. No mínimo, no mínimo, 70% do que você coloca você consegue produzir energia. Porque você aproveita tudo. você não sopra, não tem resíduos. Entendeu? Me tiram a dúvida? Pode, tem um minuto? Vocês devem ter ocupeado o caso da Venezuela. A Venezuela tem muita reserva de petróleo e ela tinha que exportar o petróleo e importar o próprio petróleo porque não tinha condição de refinar ele. O petróleo pesado tem que ser refinado. E, por exemplo, a gente produz muito lixo. Então, para a gente transformar em bioenergia, teria que ter uma capacidade produtiva, uma instalação capaz de produzir isso? A refinaria é o nome que dá? Biorefinaria. Biorefinaria. A instalação dessas refinarias, o investimento delas, se eu fosse fazer um investimento e o governo brasileiro, eu teria um retorno viável? De quanto tempo? Eu, por exemplo, eu fizesse uma instalação para eu resolver esse problema do lixo e transformar a energia, seria um investimento de quanto tempo? Você tem ideia? Esses números eu não tenho de cabeça para te dar, mas o que eu posso dizer é que, dependendo do tamanho dessa usina, ou dependendo da... Quanto maior a quantidade de matéria-prima que chega, mais energia você gera. Aí, em menos tempo você consegue o retorno. Entendeu? Agora, em números específicos assim, eu não tenho, mas com certeza o retorno vem e vem logo. Existe estudo nessa área já? Já existem. Você pode procurar algumas teses de doutorado, algumas dissertações de mestrado já fazem esse estudo, sim. Pronto, vou encerrar. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.